e a indústria de munição vamos fazer mais e você tá precisando contratar a gente né você tá contratando e você tá contratando não você tá no limite e é mais um além disso o que mais que falta galera eu posso fazer outra rodada de roupa e 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 posso fazer outra rodada de roupa e no mercado aliás perdão na construção vamos aqui na parte urbana como aqui na fábrica de mobília elas estão setadas tudo para fazer mobília tora né mobília forte tá então de fato a gente pode fazer isso vamos lá solução aqui na fábrica de mobília a gente quer e fazer vou fazer 10 em cada um dos lugares tá ótimo e na indústria textil e mais um monte aí o produto mais tá pouco tem alguma coisa que a gente quer fazer o papel faz tempo que a gente não precisa né só que eu não a gente não tem lugar nenhum para a gente produzir o copo e e a a minha agricultura a gente pode fazer plantação de café aonde mas eles canárias só que é mais aí tá ótimo a tinta a gente pode fazer aqui e é isso galera o cadáver detalhado também qual pop vai consumindo mais cada tipo de produto fica em paz de importação e exportação aquele gol de necessidade do copo e coloca o mouse no seu número mercado e pera onde eu clico no produto e daí aplicações e a parte de importação e exportação daquele produto e preços regionais e onde tá a nova rota e onde tá e para ver o consumo no mapa isso eu sei mas o preço bar preço quase o preço base e o valor e aí a a se colocar o mouse cima do preço dá para ver quem consome o hop de 1 a 29 com condição financeira de alimento básico tem necessidade ok hip-hop de nível 20 a 99 condições financeiras de alimento no show tem necessidade só que também o o top o top e então se eu clicar aqui por exemplo no grão e passar o mouse aqui o pop de 1 a 29 tá bom aquela informação que eu mostrei né a real nem preciso vir aqui só colocar o mouse aqui em cima ordem de compra ordem de venda e ordem de compra tá a a uau uau essa essa é grande essa é grande dá para ver exatamente qual população que tá consumindo isso é legal demais muito bom valeu valeu o seu aí valeu cara essa é muito forte essa é muito forte vou até marcar aqui que depois eu vou fazer um forte disso vamos descobrir qual pop consome qual produto e até marcar aqui porque essa aqui é boa demais tá e dá para ver quais não estão produzindo mais também é muito legal e e a gente é o terceiro maior produtor de alimento e e o brasil acha que alimenta o mundo hahaha ai ai muito bom tá tá na parte eu quero olhar aqui na parte luxo isso aqui eu sou o quarto maior produtor e aí para passar a grã britânia é complicado e roupa quinto maior produtor hello there e para passar o rai britânico é complicado isso o que que a gente pode ser o maior produtor galera de vidro de vidro de fato eu sou o primeiro assim disparado e precisa de mais vidro e vambora entendeu e vambora vambora que vidro falta carvão quinto produtor os outros estão muito acima dinamite quarto produtor a prússia está lá em cima ok a isso aqui quarto produtor também prússia está lá em cima ok prússia tem uma indústria bélica gigantesca né uau tá o que que a gente pode focar papel talvez quarto produtor mas king produz demais meu deus não dá não opa quinto produtor transporte quarto produtor transporte a gente está perto lá no transporte faz tempo a gente evoluiu o bagulho esqueceu né galera vamos até olhar isso aqui agora até olhar isso aqui agora hum aqui em desenvolvimento certo ali nas ferrovias pronto aqui ó vagão de aço 90% da mesma de infraestrutura tá zoando aí não rola pô aí não rola não teria que olhar um por um o lugar que precisa de infraestrutura né e geralmente eu construo ferrovia só em lugar que precisa de infraestrutura por exemplo ó aqui em navarra certo ah não não rola a gente até pode possuir um monte de ferrovia isso rola a gente pode possuir um monte de ferrovia e daí pessoal tentar tomar o controle aqui da produção de vagão a gente já é o terceiro maior possui um monte de ferrovia possui mais vagão isso rola isso rola como é que tá de aço quem é o maior produtor de aço terceiro produtor isso rola vamos fazer isso eu quero aumentar a indústria de aço um, dois, três daí eu preciso aumentar a indústria de vagões que tem aqui né um, dois eu quero construir mais um em algum outro lugar eu não quero ficar só num lugar só no mesmo lugar fazendo isso um lugar que tem aqui né exato pode construir lá em Valência um, dois, dois, três ok e daí depois a gente vai distribuir rodovias rodovias pronto sei lá vamos ver vamos ver o que vai dar aqui na minha campanha do saltitec do mercado aberto foi gigante não sei como vai ser aí com seu spoiler já tá já está leis leis fair livre mercado já está fica tranquilo que já está cara eu quero muito terminar essa tech aqui ó fundos mútuos começar a abrir capital de todas as empresas isso vai ser muito show cara a Prússia está na minha cola aqui né e a Áustria logo em cima também a gente vai conseguir passar esses caras não sei o santo falando isso ei França e aí states poderia começar a custear você states seria bom yes yes finalmente sou frágil yes 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 industriais ficaram putos automaticamente eu tomei aquele hit né desci um monte aqui por quando eles ficarem putos polícia ah política perdão hum vamos subir isso aqui vamos subir isso aqui pra aumentar a qualidade de vida da galera vai ter carência burocrática com isso ok depois a gente faz o bagulho ex e aqui no governo agora a gente precisa arrumar um jeito de deixar os industrialistas felizes de novo vamos ver qual lei que a gente pode passar que deixa os industrialistas felizes isso aqui deixa não não deixa não faz diferença nenhuma com os industrialistas ok exército profissional a gente pode vir pra milícia nacional isso aqui deixa isso aqui deixa isso aqui deixa contrária um pouquinho a elite sindicato ali dá uma contrariada burguesia força armada força armada contrária bastante mais 5 de nível máximo dos quartéis mais 100 100 de nível máximo do centro de conscrição e 5% de taxa de conscrição depois tem conscrição em massa também pera exército profissional dá o que? 100 de máximo dos quartéis 50 de massa de conscrição e 1 de taxa de conscrição o que eu ganho daqui pra cá? não, deixa em exército profissional pra mim é melhor na real, na real não é né na real ter mais, é, whatever isso aí não vai fazer tanta diferença sem guarda nacional eu adoraria mudar pra polícia secreta eu não posso porque ninguém apoia, é isso? legal tá, então realmente pessoal ah, censura a gente queria passar isso aqui seria bom não faz diferença nenhuma ah, mas mas evoluiu o sindicato o sindicato feliz, pessoal o sindicato feliz é que o sindicato já tá feliz, né? ele dá isso aqui proporção de mão de obra e rendimento de indústria tá vendo? só que os industrialistas felizes também dá a contribuição dos capitalistas pro investimento coletivo eu preciso deixar esses caras felizes como? não sei I don't know não tem nada pra gente passar agora pra melhorar a nossa coisa realmente não tem nada não tem nem nenhuma que deixa os caras felizes é a vida vou lá com um general industrial é um jeito e evento, né? mudará a ideologia para radicalismo travou de novo não não, jogo não faça isso eu queria muito olhar o que que é pioneirismo liberal queria muito assim se puder não vai deixar, né? é, não ele não quer deixar pronto, deixou 50 de popularidade o Gaspar Gaspar é da onde? é da elite intelectual liberdade de mercado ao diário da Espanha e liberdade de pensamento gosto gosto radicalismo não é ruim e tem reformismo também endorsa exclusão cultural ai, ai very interesting melhor de mercado e tal mas ele muda para radicalismo contraria é, no final do dia é, no final do dia nós temos aqui hum aqui, guarda nacional ele endorçaria isso aqui não quero passar isso muita coisa vale a pena agora passar isso aqui a gente vai passar porque eu realmente acho que vale a pena só que essa parada aqui a gente vai deixar do jeito que é e é isso aqui no diário aumentar a quantidade de rota rota em 25% não dá velho tá zoando ativa o evento mercado do mundo pode até tentar mas seria difícil pra um caramba seria eu preciso aumentar a quantidade de cadê de administração e daí seria muito legal colocar nos estados que mais precisam o problema é que é eu não sei quais estados que mais precisam você o centro urbano tá demitindo o rancho de gato tá demitindo e aqui ainda tá construindo deixa eu ver na parte de construção tem uma ferrovia aqui só sendo construída depois vai ter outras né